Pano? Pode ser esse? Pode. É, gente, eles estão pegando pano, outro pano ali em cima. É esse ou aquele? É aquele. Tá queimando meus arroes aqui. O que você vai fazer aí, Rafa? Menino... Você consegue beber essa água sem tocar no pano? Duvido. Seisão. Vou fazer o fixo agora. Aqui, ó. Já vai aqui. Mas é o seguinte, eu vou entrar na tua conta lá. Se você não conseguir, eu vou pegar um senho da tua conta pra mim, fechou? Ó, tô na tua conta aqui, ó. Inter, ó, Rafinha, Hapaio Pinto. Bora, bora ver. Como? Não entendi. Eu entendi. Você falou que a bebê é essa água que tá ali sem tocar no pano. É? Não entendi. Não entendi. Tchau, tchau.